Investimentos do governo federal no Banco Nacional de Perfis Genéticos, que cadastra o DNA de condenados pela justiça, já mostram resultados. O sistema permitiu o esclarecimento de crimes complexos. Quem tem as informações é a repórter Selma Dias. Selma, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, o Ministério da Justiça vem fazendo um esforço significativo, né, pra ampliar o banco de dados com perfil genético de criminosos. Mais de 9 milhões de reais já foram direcionados pra compra de kits que permitem essa identificação. Os estados ficaram responsáveis ali pela realização de mutirões dentro das penitenciárias com o objetivo de cadastrar as informações genéticas de 65 mil presos até o fim do ano. E aí todo esse esforço tem permitido o esclarecimento de crimes. Até maio deste ano, mais de 800 investigações criminais usaram informações desse banco de dados. Eu cito, por exemplo, o caso da menina Raquel Genofre, de apenas 9 anos, que foi estuprada e assassinada lá em Curitiba no ano de 2008. Esse caso foi solucionado nesta semana graças às informações que constavam desse banco de dados. Inclusive, o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelo Twitter, usou informações sobre esse caso pra justificar a necessidade de se investir cada vez mais em mecanismos modernos pra permitir o esclarecimento de crimes e também promover a justiça. Eu lembro, Renata, que foi o Ministro Sérgio Moro que enviou ao Congresso um pedido pra ampliar a coleta do perfil genético de criminosos, né, no caso de crimes dolosos. Eu volto com você, Renata. Muito obrigada pelas informações, Selma.